7h33, você sabia que pode realizar o seu sonho de fazer uma viagem de forma rápida e simples? Ou a trabalho, ou para estudar fora do país? Pois é, através da Kikest, que garante crédito de forma rápida, fácil e segura. Olha só. Na agenda, Giovanna anota todas as metas que tem para o futuro. Fazer mestrado no Reino Unido é uma delas. Um desejo que alimenta desde que concluiu a faculdade. Com relação às universidades que eu tenho bastante vontade mesmo de estar, de estudar, elas têm um custo de cerca de 50 mil reais para os estudantes que são internacionais. Apesar das economias, Giovanna sabe que para realizar esse sonho terá que batalhar muito, seja para aumentar a renda ou conseguir uma bolsa de estudos. Desde que eu voltei com essa vontade, eu já fui juntando todas as minhas economias, tudo que eu trabalhava. E também existe a possibilidade de conseguir bolsa de estudo. Essas elas são mais difíceis de serem conseguidas. Uma das formas para financiar esse sonho pode acontecer por meio do crédito com garantia imobiliária. Nessa modalidade, é possível conseguir crédito de até 60% do valor do imóvel, com juros abaixo do que é praticado no mercado financeiro. Mesmo sem ter imóvel próprio, Giovanna pode conseguir esse crédito por meio do imóvel dos pais ou de qualquer parente que autorize a garantia imobiliária. Ela pode concorrer com terceiros e também pode sim usar o imóvel de familiares para dar como garantia. Todo o processo acontece por meio digital, com aprovação e liberação de crédito 100% digital. Você pode entrar no nosso site lá, meucréditoagora.com.br e fazer as simulações de quanto você precisa e qual prazo você quer pagar. Então aí já tem uma facilidade muito grande, você já pode ver o tamanho da parcela que realmente está tendo o seu curso. Muito bom, né?